Aê, diretamente da zona norte de São Paulo É aquilo da rua A rataria, a radiografia, rapaz Aqui não tem rato de laboratório não, rapaz É a rua, é a favela, é o vento desse jeito Vejo cada um como eles são A revolução Timbre elevado a mutação Microfone teste, teste som Radiografia nativa mantendo a evolução Vejo cada um como eles são A revolução Timbre elevado a mutação Microfone teste, teste som Radiografia nativa mantendo a evolução Sete pros ratos de bueiro, tio, a pouco pra nós No mic o coração de dar representado pela voz das duas memos Vagabundagem destilada em flor Radiografia, caralho, a bataria representou Nascido e pelo pouco oferecido Bem criado, feliz pucas, tá nos feats Mais mocado, iluminado pela luz do abajur No quarto solo, sozinho Passa o trecho com a percinha O tio deco Tchau